Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai mostrar pra vocês como eu ganhei 600 e pouco com o aplicativo na internet, tá bom? Eu sei que vocês estão precisando de graninha e eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro com o TikTok, tá bom? Antes de começar esse vídeo, deixe seu like muito importante, inscreve aqui no canal se você não acha que tá ainda E me segue também no Instagram, acho que eu tenho tempo e eu faço várias histórias Eu falo que quer saber minha vida, vai no Instagram, então roda a vinheta Ah, lembrando que agora é a vinheta nova que eu vou lançar aí pra vocês Quem fez foi o Jael, ele tem canal no YouTube e também edita vídeo, faz tambeneis, ele também faz vinheta Então se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem, tá bom? É só chamar ele lá e se inscrever no canal dele porque eu sei que vocês vão amar, tá bom? Beijo e roda a vinheta Então meus amores, com certeza vocês já ouviram falar do TikTok com o aplicativo de vídeo Que você faz dublagem, muito legal, vou estar mostrando tudo aqui pra vocês E vou falar como eu ganhei 600 e pouco assim, mundo de boa, rapidinho lá no TikTok, tá bom? Vou deixar aqui na tela do lado pra vocês verem em tempo real junto comigo Então gente, entrei aqui no TikTok, vocês vão ver minha página, Maia Alves UFC, por favor Me sigam lá quem tiver TikTok e tá E pra quem não conhece ainda, gente, ele é um aplicativo, ó Tem vários vídeos meus, vou botar um aqui pra vocês verem Qual que eu gosto mais Ahn, peraí Eu acho que eu gosto desse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Muito legal, né gente? E olha esse aqui também que eu gostei Depois que eu voltei, é que eu saio direto, depois eu volto, depois eu fico Eu também gosto desse aqui, ó É o Pets gravando, né, eu Então, tipo, eu acho muito bacana também E esse aqui também, ó Gente, é cada uma coisa melhor que a outra Então eu sei que vocês vão amar fazer esse vídeo também E o Becana que ganhar por isso também, né? Vamos lá E aqui onde já tá o... Peraí, vamos voltar que eu acho que eu falei muito rápido, né? Aqui onde tá o amarelinho, onde fica o dinheiro Né? Ó Aqui eu já tenho R$2,10 Como funciona pra ganhar dinheiro aqui, gente? Convide a galera toda pra baixar o TikTok e ganha uma granha extra Aqui tá quantas pessoas eu já convidei pra mostrar pra vocês Ó, aqui tá meu código, tá bom, gente? Então se você não tiver, baixa o TikTok agora e usa meu código Porque eu ganho R$2,10 Então, você ganha R$1,10, se eu não me engano É por aí, né? Ou eu ganho R$2 e você um pouco Não me lembro agora o todo, vamos ler aqui, gente Ó Primeiro passo Clique embaixo do TikTok, quebra a página da campanha Digite o código de convite pra você ganhar R$2 E seu amigo ganhar R$1 R$1,10, tá vendo? Passo 3 Se você, se um período de 10 dias Seu amigo usar o TikTok pelo menos 3 a 10 dias Você pode ganhar de R$3 a R$9 Então, tipo assim Se ele usar 3 dias, você ganha, se eu não me engano, R$2 Se ele usar 5 dias, você ganha 6 E por aí vai Até no máximo 10 dias Então, você também ganha praticamente R$12 Em cima de cada pessoa Que você Que você convida, né? Pro aplicativo E aqui tá meu código Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Se você ainda não tá Corre lá pra poder me ajudar, né? Tem uma graninha extra Aqui tá, deixa eu ver Onde eu posso mostrar quanto eu ganhei aqui pra vocês Ó, campanha de que bando alcançou um novo nível Convidando um amigo Você não vai apenas ganhar dinheiro Mas ajudar o TikTok e fazer doações contra o Covid Ó, que bacana Ó, aqui tem 2 e 10 Vou retirar, digamos assim Pode retirar de R$1,50 até R$20 Tem horas que aparece R$100 Mas assim, raramente Através do bônus de campanha Será realizado através do PagBank PayPal ou conta bancária Gente, demora uns 10 dias pra cair na conta O único problema deles é isso Histórico de lucro Tá aqui em cima, ó R$663,60 Então, tipo assim E foi praticamente Num dia eu fiz 100 Então, eu fui, tipo assim Só divulgando, divulgando, né? Com os amigos do Instagram Do Facebook Eu também divulguei aqui no canal Então, gente É bem bacana de ganhar dinheiro, né? E eu sei que vocês vão adorar esse aplicativo E olha isso aqui Olha isso aqui Que eu tava tentando fazer, gente Olha isso Pelo menos eu tentei que eu botei Gente, eu me amarro E olha isso aqui das caretas, gente Olha isso das caretas Então, gente Não deixe de baixar o aplicativo Bora ganhar uma graninha extra Porque eu sei que nessa situação que a gente tá É muito bom Nem que seja R$20,00, né? Mas já dá pra comprar o quê? R$20,00 não R$30,00 dá pra comprar uma caixinha de cerveja, né? Deixa todo mundo feliz Então é isso, gente Baixa o TikTok Coloca o meu código Pra gente já começar ganhando aí Tá bom? É isso, gente Vou ser restrito por aqui Ah, e tem mais outras coisas Que você pode ganhar Quando você baixa o aplicativo Tem o negócio de bônus Que é o... Acho que se eu não me engano É o primeiro mês Você fica fazendo também dinheiro Com o aplicativo, né? Com aquelas missões que eles dão também Além de se você fizer live também Se eu não me engano Também dá pra ganhar dinheiro Entre outras coisas também, tá? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado da dica Um beijo enorme com a sua de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tem alguém me ligando? Hello? Oi? Tá gravando ainda?